Olá, e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de Mountain Blade 2 Bannerlord aqui no canal do Aki, é mais que eu prazer ter vocês comigo. Galera, eu andei jogando um pouco offline, tá? Eu joguei, na verdade, joguei um tanto interessante até. E eu estou pronto pra fazer algumas coisas, como por exemplo, ir atrás da nossa quest, tá? Estou pronto pra ir atrás das nossas missões. Mas eu ainda não vou, e eu não vou, eu vou explicar pra vocês o porquê. Eu quero testar uma coisa que eu vi sobre Bannerlord, tá? Primeiro. E eu vou continuar fazendo um pouquinho de comércio aqui, porque eu quero comprar algumas armaduras que eu vi também, que são bem caras. Tem uma armadura de 40k e eu realmente gostaria de ter ela. Mas antes de ter ela, eu quero testar uma coisa, um pequeno exploit que eu vi. Eu só quero ver se ele de fato está funcionando da maneira que a pessoa que contou sobre o exploit contou, né? Mas antes, galera, eu quero pedir pra você descer aí, deixar aquele like, tá? Se inscrever no canal, porque isso faz muita diferença pra gente. Se você puder fazer isso, se você não é inscrito ainda, seja muito bem-vindo. Tem muito conteúdo de jogos de estratégia no geral aqui. Galera, vamos lá, tá? Eu estou fazendo algumas runs diferentes, eu já passei aqui em Diatma, tá? Eu acho que eu estou com pouca coisa no inventário, na verdade. Talvez não tão pouca coisa assim, eu quero ver pra vender. De fato, eu tenho bastante flex pra vender. Esses runs, eu acho que eu cheguei a comprar até de 37k. Então, 38k eu ainda estou lucrando com eles. Eu vou continuar passando por cidades, mas o meu principal destino é nesta cidade... Where is the... Aqui em Montos, tá? E depois nós vamos pra Legita. Mas nesse meio de caminho, como eu estou aqui, primeiro eu quero vir pra cá, que nós vamos fazer nosso comércio. Vamos lá, galera. Galera, por algum motivo, aquele cara ali, ele passou com, né... Um ponto de interrogação ali, deixa eu ir lá falar com ele. Ei, peraí, amizade. Conversar nós dois aqui, deixa eu falar o que você quer falar comigo. Vem cá, hello there, deixa eu ajudar o cara. Ajuda o cara, né... Sim, são três caras, né, sei lá, manda só o exército. Não é possível que o meu exército vai morrer alguém. Por causa de três caras, não é possível. Mas beleza, e aí, Lukon, tudo bem, cara? A sua vida foi... É muito bem-vinda? Estranho. Meu nome é Lukon, can I learn use? Você pode saber o meu? Pode. Bom, estou em débito com você, sobre o que você fez. E etc, 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 e blá, 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 blá. Então, peraí, meu querido. Eu ainda peguei um Cia Chief? Legal. Ainda peguei um Raider, galera. Peraí. Deixa eu bater um papo com o cara aqui. Ô, Brody. E aí, Lukon, tudo bem? Você pode me falar um pouquinho sobre a batalha lá, do negócio que é a minha missão? É isso aí, obrigado. Muito obrigado. To deliver you my demands. Obrigado, é isso aí. Aquele abraço, ficar bem... Hello there. Ok. Pensei que o jogo tinha travado, galera. Vamos dar uma olhada aqui, que a missão, ela completou mais alguma coisa. Eu falei com o Lukon, ele me ajudou a entender mais sobre o Aterfato, mas não me dá pra onde eu tenho que ir. É o rei, né? Eu falei com ele hoje. Vamos, então, de fato, continuar a nossa missão de comércio. Eu já volto. Galera, tem uma caravana aqui, ó. Ela tem um monte de cavalaria, o que me assusta um pouco. E ela corre 6.1, ela corre mais do que eu, tenho quase certeza. Deixa essa caravana pra lá. A gente não vai conseguir pegar ela. Whatever. Chegamos em Epicroteia. Vamos fazer comércio com esses caras. A mula tá meio caro aqui, então eu não quero nada disso. Tem alguma coisa que você compre de fato caro. Rogue, você tá comprando bem caro. Vamos vender todo o meu Rogue pra você. Perfeito. Isso aqui vai... Vou fazer um lucro com isso aqui, provavelmente. Grãos, não, 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 não. Uau. Aqui, parece que tá tudo caro. Hardwood. Hardwood é muito bem-vindo. Tá porque eu pretendia comprar Hardwood mesmo. Ok. A Clay, Iron War, etc, 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 etc. Não. Só Hardwood iris. Ok. Perfeito. Picotré. Aquele abraço. Vamos pro próximo destino que pode ser essa cidade aqui. Galera, agora tem uma caravana aqui que ela corre mais ou menos o mesmo tanto que eu... Vamos lá, vamos brigar com ela, vai. Vamos encantar com ela aqui. Eu não quero brigar na floresta, por favor. Ela corre mais do que eu. Definitivamente ela corre mais do que eu. Tô com 5.2 de speed. Ela tá com 4 de speed no meio da floresta. Deixa isso pra lá. Holy cow. 24 looters. Isso aqui é XP gratuito, né? Vamos pra cima deles. Eu sei, galera, mas, enfim, né? Isso aqui é XP. Evoluir as tropas pra esse nível que eu tô aqui é extremamente necessário. Vamos capturar esses caras. Vamos pegar toda a tranqueira que eles dão aqui. É isso, por enquanto. Tem mais looters aqui embaixo, mas não é meio o caminho que eu vou. Então, deixa ele pra lá. Chegamos na cidade de Xionon. Vamos fazer comércio. Ver se eles estão comprando... O moleque tá bem barato. Eu acho que eu quero tudo, inclusive. O cavalo também tá, mas... Vou comprar esses cavalos também. Tá, tá ok. Será que tem alguma coisa que você compra que vale a pena vender pra você? Sal. Ok. O melhor preço do universo. Não, não vou te vender sal, não. Mas as mulas eu quero, caramba. As mulas eu vou querer. E esses cavalos também. Perfeito. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa pra vender. Grão de nove? Eu quero. Só nove em grãos é interessante. Ok. Comprar manteiga também, galera. Manteiga bem barata aqui. Perfeito. Peixe. Carne. Muito barato carne aqui. Ok. Cheese. Definitivamente. Aparentemente os caras querem alimentar o mundo. É tipo o Brasil. Vio. Com certeza. Por esse preço aí eu quero tudo. Hardwood. Mais Hardwood. Isso é interessante. Inclusive está extremamente barato. Hardwood aqui. Ok. Iron Ore. Wow. Vou fazer a compra aqui, galera. Vou fazer compra. Flex. Lining. Lining também está muuuito barato. E eu estou pagando nove mil aqui, né? Os caras estão me zoando. Ah, tem mais alguma coisa barata aqui. Não é possível que tenha mais coisas baratas. Wow. Silver Ore aqui também está valendo a pena. Pena que ele não tem muito. Ah, só vai dar mais um. Ok. Tá ok. Fizemos uma grana. Aqui vamos ver o que ele compra agora, né? Mas a questão... Eu, sinceramente, acho que ele não vai comprar nada do que a gente tinha. É, de fato, não. Vou gastar dez mil aqui. Ok. I will take it. Vamos para a próxima cidade, galera. A próxima cidade já é a cidade que eu quero ir. Tá? Quero ver quanto que é a Hardwood lá. Hardwood, na verdade, está a vinte aqui, galera. A vinte vale a pena comprar. Não é tão caro assim. Isso está ok. Mil duzentos e sessenta. Perfeito. Vamos continuar a nossa viagem aqui para Ladita. Aqui, provavelmente, eu vou fazer um pequeno comércio. Ganhar alguma grana aqui. Pago mil duzentos e sessenta. Holy cow! Ah, não. Foi do comércio, né? Ok. Ufa. Por um segundo, galera. Eu pensei que estávamos pobres. Vamos ver o que ele compra aqui. Grão a quatorze. Hum. Vendo. Peixe a vinte e um. Vendo. Butter a trinta e cinco. Vendo também. Vou ficar com vinte butters aqui. Cheez. Um pouco de cheese. Vou vender. Perfeito. Meat. Toma tudo. Vinho. É. Eu acho que a gente consegue ir por esse melhor. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Sal a quarenta e sete. Sal a quarenta e sete está decente. Vou vender aqui. Vou ficar com cinquenta sals. Está ok. Iron ore o preço preço não. Wine. Vem que vale a pena. Vou vender até aqui. Silver ore o por cento sessenta e três. Definitivamente eu vou vender. Já ganhei seis mil de volta. Né galera. Então. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos para a Ortizia. Chegamos em Ortizia galera. Vamos para o comércio. Provavelmente eles compram um monte de coisa aqui. Eu pretendo vender. Vinho não. Manteiga com certeza por esse preço. Cheese com certeza por esse preço. Vamos manter dez teasers aqui. Óleo. Vou vender algum óleo aqui só. Não estão pagando tão caro assim não. Hardwood vinte e seis. Até valeria a pena. Iron ore para o oitenta e dois. Meio que vendo hein. Inline também. Toma tudo. Beleza. Já fizemos toda a grana que nós investimos aqui no momento. De volta. E eu ainda tenho um monte de madeira aqui né galera. Então assim. Estamos claramente fazendo uma grana aqui. Deixa eu ver o que ele pode me vender aqui que seja barato. No geral aqui costuma se vender pottery. Mas aparentemente nada aqui está barato. É de fato nada galera. Nada nada. Na verdade está tudo caro aqui. Vamos embora. É isso. Vamos para a próxima cidade. E agora meu destino vai ser de Almares. Eu gosto de viajar para aquele lugar ali primeiro. E lá nós vamos testar o exploit galera. Testar o exploit. Vamos ver se vai funcionar. Ok galera. Eu cheguei em Almares né. Bom. O que eu vou fazer aqui vai ser um save. Vamos fazer um save de quem. Né. Porque qualquer coisa a gente vai dar hello the game. Ah. Vamos entrar lá. Ok. Vamos. Dar uma volta. Na Town Center. O que eu quero fazer aqui galera. Eu vou comprar um workshop. Ah. Uma coisa. Eu esqueci de fazer uma pequena coisinha. Nós vamos fazer agora. Tá. Perfeito. Vamos lá galera. Aqui em Stewards. Não. Aliás. Perdão. Em Trade. Eu vou comprar isso aqui. Talmer. Não. É você. É isso mesmo. 20% a menos de salários para workshops. É salários né. É. Nem é tão. Nem é tão. Nem é tão assim. Mas ok. Ah não. Na verdade não é necessário galera. Vamos lá. Eu quero achar o cara vendendo workshops. É isso que nós vamos tentar encontrar. Um segundo galera. Hello sir. Eu gostaria de comprar esse workshop. Holy cow. 14 mil. Ok. Eu vou pagar. E eu quero que ele seja de. Where is the. Hum. Por que que o wood workshop não está aqui. Segundo. Hum galera. O wood workshop não estava aparecendo. Porque ele já é um wood workshop. Então eu não quero mudar. Você tem certeza que você quer abrir um wood workshop. Sim. Eu quero. Thank you. Agora sim. Então perfeito galera. O que que acontece? Olha só. Vamos apertar aqui. Não posso entrar na minha pare né. Então tá bom. Eu paguei ele. Esse aqui é meu workshop. Hum. Hum. Não. 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 Good day sir. Lembra. Lembrem-se que eu paguei 14 mil por ele né galera. Vamos sair aqui. Vamos sair aqui. Vamos sair. Ok. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vamos em party. Não em party. Perdão. Em clan. Eu quero vir aqui em other. Esse aqui é o João Mares Carpenter. Né. No geral. No geral. No geral. Eu ainda não sei o quanto que ele. Me. O quanto ele produz. Essa é a verdade. Eu consigo mudar a produção por aqui. Uau. Eu ainda não sei o quanto. Ele produz por dia. Não sei. Não. Não tem como saber né. Então o que eu vou fazer aqui. É esperar um dia todo aqui. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Enquanto isso galera. Eu vou fazer um comércio básico aqui com esses caras. Essas mulas. O mulas quando está para baixo de 100. Eu costumo querer comprar. Para aumentar a quantidade de carga que eu posso ter. Enquanto isso. Eu vou ali em rotate. E já volto galera. Vamos continuar com o nosso comércio básico aqui. Comércio básico. Ok galera. Aqui. Deu para começar a pensar. Como que esse cara está produzindo. Ele está produzindo 15. E é isso. 15. O encame dele foi 15. Agora. Ou seja. Definitivamente não valeu a pena. Certo. Ok. Então o que nós vamos fazer. Nós vamos aqui para já uma. Opa. Looters. Free XP. XP de graça. Ok. Experiência galera. Não dá para recusar. Entendeu. Quando passa assim na sua frente. O que ele está falando? Porque. As Hired Fighters. Não faz assim. Eu me sinto mal. Oh não. Tá bom. Vou recrutar esses caras. Eu nem tenho espaço para recrutar esses caras. 77. Eu já estou com 72. Vou recrutar 5 aqui. Assim eu já fico acima do limite. Assim eu já não dá. Cadê esses caras? Deixa eu voltar um. Cadê? E aqui talvez? Não. Não é. Cadê? Eu estou cego galera. Looter. Que chama. Cadê? Ah está aqui. Perfeito. Perfeito. Pronto. É isso. Tá bom. O cara foi. O cara foi bacana. Fiquei com dó do cara galera. Vamos lá. Vamos para a Jaumaris. Então. Olha esse exército. Que o tamanho dele. Uau. Chegamos aqui. O que nós vamos fazer? Trade. 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 Trade the game. E nós vamos aqui nos nossos negócios. Eu vou vender toda a minha madeira para esses caras. Mesmo que eu esteja não fazendo grana com isso. Ok. Pum. Vamos esperar galera. Vamos esperar até o próximo pagamento agora. Tá. Vamos esperar. Vamos ver o que que acontece. Ok galera. Para mim está mais do que provado que o exploit não funciona mais. Basicamente era. Se você fizesse um wood craft. Um wood workshop em algum lugar. E você lotasse aquele lugar de madeira. Aquele workshop ele começaria a dar muito dinheiro. Não foi o caso aqui. Não foi o caso aqui. O meu workshop ele está dando uma grana. Eu não vou vender ele por conta disso. Mas definitivamente não foi o caso. Contudo. Eu vou continuar comprando madeira aqui. E lotando aquele lugar de madeira. Só para ver. Se nós teremos alguma diferença. Esse lugar aqui comprou alguma coisa. Por um preço decente. As vacas. Na verdade as vacas você paga por um preço bem decente. Bem decente. Ok. Comprei toda madeira e ganhei 818. Ok. Feito. Done. Vamos para a Legita galera. Vamos ver o que que tem ali. Uau. Legita paga ainda mais delas vacas. Eu comprei essas vacas de 160. Se não me engano galera. Sabia que o preço estava bom. E não tanto. As ovelhas estão com preço normal. Paguei 60 por elas. Mas eu vou vender aqui também. Eu vou fazer uma grana. Os peixes eu confesso que eu não me lembro. Por quanto eu paguei. Vamos vender um pouco aqui. Acho que foi 12. Alguma coisa assim. Ok. Vamos ver o que que eles tem para vender. Azeitonas é bem interessante. Esse preço aqui está maravilhoso. Ok. Vamos ver mais o que que ele tem. Esse lugar aqui é um lugar que costuma ter boas coisas para vender. Eles tem hardwood por 20. Vou comprar. 22 eu vou comprar. Ok. Tem mais. Pottery. Pottery. Deve realmente vale a pena. Alguns bons lugares para vender pottery. E basicamente é isso. Eu acho que basicamente é isso. Mais nada. Hog está de 28 aqui. Holy cow. Hog de 28 é lindo. Até 37 está ok. Ovelhas de 64. Bom. Ovelhas eu vendi. Então é isso. Paguei 3k aqui. Ok. O comércio meu está meio estranho. Está meio estranho. Estou mais gastando do que fazendo grana. Aqui está pagando muito bem pelo peixe. Vou vender algum peixe aqui. Está ok. E basicamente é isso. Pottery paga ok. Pelos hogs também ok. Mas eu acho que tem um lugar que paga mais. Eu vi um lugar pagando 60 por hog. Então eu não vou vender esses hogs aqui. Vou vender alguns. Vai. Vou vender. Eu tenho 60. Vou vender aqui até 50. Vou manter 50 hogs aqui. Isso está ok. Vamos ver o que ele está vendendo galera. De preço decente. Tomara que tenha alguma coisa. Não é? Sempre quero comprar alguma coisa. Sal por 21 está ok. Bem ok. Diga-se de passagem. A madeira aqui está um pouquinho caro. Coisa pouca. Silver ore. Não acredito que vai dar para comprar muito. Um só. Basicamente isso. Ok. Tchau. Eu paguei milão aqui. Fala sério. Vamos para a de Almaris. De Almaris. Hello there XP. Vem aqui. Nós precisamos conversar. Não fuja XP. Experiência para nós. Vem. Vem. Mano. Mano. Ok. E aí meu querido. Que tal você se render? Não né? Tá bom. Ok. Vá tropas. Isso aí. Um bom comandante. Vou pegar esses prisioneiros aqui. Por enquanto é isso. Vou pegar esse lootzinho aqui. Por enquanto é isso. E vamos para Almaris. Perfeito. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vamos para o Keep. Vamos para a Dungeon. Vamos doar todos os prisioneiros para cá. Eu tenho 37 prisioneiros. Que vai me dar uma bela influência. Uau. Nem eu sabia que eu tinha tanto prisioneiro assim. Vamos sair. Vamos. Aqui. Vamos. Pro Trade. Ok. O que acontece galera? Nesse momento. Nosso workshop ele está rendendo 153. Certo? Ok. Vamos tentar de novo galera. Vamos tentar de novo. Vamos ver o que que dá aqui. Vou vender todo esse peixe aqui. Porque peixe por 22 é lindo. Óleo. Flax. Hardwood. Vou vender tudo aqui. Tchuu. Tô nem aí. Comprei barato. Foi para isso. Sour Pottery. Ele paga um preço decente. Esse Silverworth aqui também. Eu acho que vale a pena. ROG. 40. Eu comprei de 20 e poucos. Né? Vou segurar. Porque eu acho que tem um lugar de 50. Tem um lugar de 60. Perdão. Vamos ver que eles estão vendendo aqui. Óleo. Vou comprar esse óleo. Para todo esse óleo. Por que não? Hardwood. Aqui está barato. Não sei porquê. Ok. 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 Basicamente o que eu estou tentando fazer aqui galera. É fazer o preço. Chips por 89 está caro. É fazer o preço da minha matéria-prima diminuir. Tá? Para vocês entenderem. Basicamente é isso. Vamos ver no próximo report. O que vai dar. Alguém deu. Alguém. Nasceu a Dula aqui. Dula has been born to Ruma and Ties. E aí? Não. Não necessariamente. O workshop foi de 122. Na verdade rendeu um pouco menos. I don't know galera. Galera. Definitivamente o exploit não está funcionando. Tá? Aquele world workshop ele está rendendo 100, 100 e poucos sempre. Então isso aqui não funciona mais. O que eu vou fazer galera é o seguinte. Eu já estava pensando em fazer isso há algum tempo. Eu vou tentar encontrar esse cara aqui. O Garius. Vamos ver onde ele está. A última vez visto onde. em Djalmaris. Eu vou lá bater um papo com ele. Eu quero tentar tornar vassalo dele. Tá? Essa é a minha intenção agora. Eu pretendo tornar vassalo dele. Mas para isso eu precisaria reunir um pouco mais de influência. Então. O que eu vou fazer aqui é caçar alguns looters. Pegar um monte de looters. Subir aqui para uns 40 de influência ou coisas desse tipo. E então ir lá e jurar vassalagem para ele. Sabia galera que tinha um lugar que pagava muito caro. Olha aqui. 69 pelos rogues. Vamos vender tudo aqui. Uau. Tivemos uma bela grana. Que está me dando alguma grana. Mas não tanto. Deixa isso aí. 37. Não. Não quero vender. Por 26 também. Também não quero vender. Como é que ele está vendendo barato aqui? Nada? É sério isso? Não é aparentemente nada mesmo. Uau. Então ok. 1.500 quilos. Galera. Hora de pegar essa caravana aqui. Tá? Ela é um pouco mais rápida do que eu. Mas se ela se encantuar. Que nem aqui. A gente consegue pegar ela. Aqui a gente corta caminho. E... Tcharam, tcharam. Fala sério. Que azar. Uau galera. Foi difícil. Mas conseguimos, né? Hum... Melhor você entregar as suas coisas ou morrer. Se entregue. Agora. Aparentemente o cara não quer, né? Vamos atacar, galera. Vamos lá. Vamos participar dessa batalha aqui, né? Realmente é uma batalhazinha pra dar uma aquela aquecida aqui. Hum... Vou trazer esses caras aqui pra frente. Hum... Vamos pegar a dianteira aqui. Aqui mesmo. Vamos. Os... Vocês. F1. Pra cá. Infantaria um pouquinho mais pra frente. Não. Mais pra frente. Infantaria pra frente. Mais pra frente. Perfeito. Vocês pra cá. Infantaria aqui embaixo. Vocês. Me sigam. Vamos derrubar uns caras, galera. Uou. Muito com sucesso. Vamos derrubar esses caras aqui, galera. Posso deixar eles zoando a... A zoeira aqui não. Quem zoa aqui sou eu. Ai, ai. One. Derrubado com sucesso. Mais um derrubado com sucesso. Por enquanto... É isso. Esses caras aqui já eram. Aqueles caras aqui também já eram. Obviamente eu com toda a minha habilidade. Menos um. Você não vai fazer isso. Você tá pensando que vai fazer não, né? Menos um também. Derrubado com sucesso. Tem vários arqueiros, né? Deixa eu apertar. Vocês. Charge. Tá charge nesses caras que é melhor do que ficar tomando... Eu... Eu sabia que eu ia errar, galera. Tava nem mirando direito. Menos um. Menos um. Aceitar esse arqueirinho aqui. Pô, era meu o Frank. Ok. Derrubamos todo mundo, né? Eles já estão correndo. Coitados. Eles estão correndo. Correndo feio, inclusive. Ei. E aí. Ups. Errei. Vamos sair aqui. Perdi seis. Seis unidades? Sério? That's not good. Mas o principal aqui, galera, é que eu quero capturar esses caras. Entendeu? Como nós estamos em guerra com eles, eu tenho mais influência com isso. Então, eu quero basicamente capturar esses caras. Se eu estou de prisioneiro, esses caras aqui vão render uma boa quantia como prisioneiros. Uau. Isso aqui, inclusive, é melhor do que o meu. Como equipar isso aqui? Algumas mulas, coisas desse tipo. Basicamente isso, né? Algumas vacas aqui, isso está ok. Perfeito, galera. Galera. Mais uma brincadeirinha aqui, hein? Esses caras estão no high ground. Mas, aparentemente, são só fazendeiros, hein? Menos um. Ah, não. Tem alguns arqueiros. Menos dois. Mas, não é isso? Au. Até sacanagem de atacar fazendeiros. Oh, filho da mãe. Vamos lá. Vamos acabar com isso aqui. Só dá charge e é isso. É muita sacanagem até atacar os fazendeiros. Tudo bem. Experiência ali, de graça, né, galera? Experiência. Pronto. E aí, meu querido? Espera aí. Pronto. Eu pensei que eram soldados, galera. Mandei mal aqui. Tem mais pistons. Vamos pegar eles como prisioneiros, por enquanto é isso. Algumas coisas não de muito valor. Whatever. Bom, galera. Cheguei aqui no vilarejo que eu tenho o workshop. Eu vou vender toda a minha hardwood. Mesmo que... É, vamos vender tudo. Não quero que falte hardwood aqui por um tempo. Ah, hog tá ok. Ship tá ok. É, não quero fazer mais nada. Ah, deixa eu ver o que tem aqui nessa região pra gente comprar. Óleo? É, óleo tá ok. Vamos comprar um pouco de óleo. O que mais que tem pra gente comprar aqui? Hardwood definitivamente eu vou deixar aí pra esse preço. Não pretendo mexer com eles e por enquanto é isso, tá? Ah, só pra... Assim, eu tive prejuízo nisso aqui, tá, galera? Só pra deixar claro aqui. Ah, deixa eu dar uma olhada. Primeiro vamos pra taverna. Tem esse cara aqui. Vamos ver aqui quais são as skills dele. Hum... Nada que eu queira. Nada que eu queira. Nope. Não. Não. Não, não, não. Ah, eu gostaria... Não de Ransom, de Prisoners. Na verdade eu quero ir pro meu Keep Dungeon doar os prisioneiros. Eu tenho muitos prisioneiros, galera. 38. Uau. Pum. Minha influência vai para... Hello there. 50. Exatamente mais ou menos o número que eu disse que eu queria, né? E agora eu tenho que ir atrás desse cara aqui pra tentar virar vassalo dele, tá, galera? Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Ah, no próximo episódio eu vou tentar me tornar vassalo desse cara, tudo bem? Ah, uma coisa que eu quero deixar clara é o seguinte, galera. Esse jogo, ele tá extremamente... Eu balei aqui no canal. Mas eu pretendo continuar jogando, principalmente em lives. Eu não jogo ele em lives porque simplesmente não dá. Minha memória RAM não permite, galera. Ah, então o que eu vou fazer... É... Eu vou... Não sei. Sinceramente não sei o que eu vou fazer. Talvez... I don't know. Vocês têm sugestões? Deixem aí nos comentários, tá, galera? Vou encerrar por aqui. Meu nome é o Arca, mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abração e até mais. Tchau, tchau.